Quero confiar Mas percebo a mania de não me entregar De querer correr com as próprias pernas pra chegar Onde só o Senhor pode levar Quero depender Só que cresce aqui dentro de mim o meu querer E quero tudo bem esclarecido pra entender O que só a fé me faz viver Quero te encontrar Mas sou como Pedro vendo as ondas do mar Afundando no próprio receio de falhar Se esquecendo de olhar pra ti Quero prosseguir Me faça ver luz na escuridão E vou entender O que é ter fé Me faz entregar Mesmo sem saber O que me espera pra acontecer E vou entender O que é ter fé Quero te encontrar Quero te encontrar Se esquecendo as ondas do mar Afundando no próprio receio de falhar Se esquecendo de olhar Se esquecendo de olhar pra ti Quero prosseguir Quero prosseguir Me faça ver luz na escuridão E vou entender E vou entender O que é ter fé Me faz entregar O que é ter fé Me faz entregar O que é ter fé O que é ter fé E vou entender O que é ter fé Me ensina a ter fé Me ensina a ter fé O que é ter fé Música Te ederim